E aí, tudo tranquilo contigo? Meu nome é Richard e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a NR35, que é a norma regulamentadora que define quais são as condições para o trabalho em altura. Essa norma estabelece tanto quais são as responsabilidades do empregador, do empregado e de todo mundo que está envolvido em qualquer processo de trabalho que seja em altura. Já para a gente começar, tu tem que ter em mente que qualquer trabalho realizado a mais de dois metros da plataforma é considerado um trabalho em altura. Ou seja, tudo que estiver a dois metros do chão ou de qualquer outra área de segurança já é considerado um trabalho em altura. Então, essa norma é bem rigorosa. Eu não vou ler ela com você passo a passo. Eu vou falar tudo o que tem nela em uma linguagem mais simples, direta, para que a gente consiga se entender bem, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos começar com as responsabilidades do empregador. Com relação à NR35, cabe ao empregador definir a AR, que significa análise de riscos. O que isso quer dizer? Que em todo o ambiente de trabalho, cabe ao empregador e à equipe responsável definir em quais pontos que será realizado um trabalho em altura. E quando aplicável, o empregador deve emitir a PT, significa permissão de trabalho. Ou seja, a permissão que autoriza qualquer pessoa que vai realizar esse trabalho em altura, seja ele qual for, para que o procedimento inicie. E o trabalho em altura só pode iniciar depois que essa autorização está feita. Claro que isso não é literal. Eu não estou querendo dizer que o dono da empresa vai ter que ir de setor em setor, ver onde que tem trabalho em altura, se as pessoas estão cumprindo, o que elas estão fazendo. O que eu quero dizer, e o que a norma técnica quer dizer, é que cabe ao empregador tomar a decisão de como que esse processo vai ser feito. Por exemplo, pode ser contratado um engenheiro de segurança de trabalho ou um técnico de segurança de trabalho, em termos da empresa, para definir em quais pontos em que há risco, em que cabe a aplicação da NR35, e quais vão ser os procedimentos adotados, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual, quais são as normas para que o trabalho comece. Enfim, defina tudo o que há necessário para garantir a segurança do trabalhador que está executando o trabalho e de todas as pessoas ao redor. Outra responsabilidade do empregador, que sempre acaba sendo designada aos técnicos ou engenheiros de segurança do trabalho, é o do registro de todas essas informações. Não basta chegar lá e falar para as pessoas que você não pode subir em altura sem equipamento de proteção, ou que aquele local ou aquele outro exerce algum risco. Isso tudo tem que estar documentado. Inclusive o treinamento, e o trabalhador que vai realizar o serviço tem que assinar que ele está ciente que recebeu todas as instruções necessárias porque o procedimento comece. E o procedimento, qualquer atividade em altura, só pode iniciar depois que aquela permissão de trabalho foi emitida, quando isso é aplicável, obviamente, e que declare ciente de que recebeu todas as instruções e treinamentos para que possa acontecer. Outra coisa importante é que o trabalho em altura tem que ser realizado sob supervisão. O que isso quer dizer na prática? Que a pessoa que está realizando qualquer trabalho em altura, ela não pode estar sozinha. Sempre tem que ter o trabalhador e mais alguém acompanhando, supervisionando, ajudando, enfim. Na prática, é que um trabalhador da indústria ou qualquer trabalhador subordinado a alguém deve ser acompanhado para realizar o trabalho em altura. Não só para evitar acidentes, mas para facilitar o socorro caso ocorra algum acidente. E essa parte do registro, a gente tem que dar uma atenção especial porque o que não foi registrado, não foi feito. Então, se as pessoas receberam treinamento, mas elas não assinaram uma ata atestando que receberam treinamento, é a mesma coisa que se não tivesse acontecido perante a lei. Então, é muito, muito, muito importante que todas as informações relativas ao trabalho em altura, relativas à NR35 e cada processo de trabalho sejam devidamente registradas e assinadas por algum responsável. Pode ser um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, dependendo do porte ali de cada empresa. Mas quando a gente trata de segurança, a responsabilidade é sempre compartilhada. Então, não é tudo responsabilidade do empregador. O empregado também tem sua parcela de responsabilidade e ela é muito grande, obviamente, porque a pessoa está lidando com a própria vida. Então, a primeira responsabilidade, mais importante, é colaborar e cumprir as determinações realizadas para o empregador e notificar qualquer necessidade de adaptação desses métodos. Se o EPI não está muito bem encaixado, os equipamentos de proteção individual oferecidos não estão servindo muito bem, se as coisas estão fora da validade, tudo isso cabe ao funcionário, a pessoa que está usando eles e informar o empregador qualquer irregularidade. A gente não pode agir como uma esponja, como ali uma esponja marinha que fica só lá parada. Tu tem que ser proativo e mostrar e garantir a tua própria segurança. Então, respeite as normas e fique atento a qualquer necessidade de adaptação, porque se é a tua vida que está em risco, o maior interesse de preservar ela é teu. Vamos falar agora sobre capacitação e treinamento? Qualquer trabalho em altura, como eu já disse, tu não pode esquecer, só pode ser realizado depois que o trabalhador receber o devido treinamento. Esse treinamento precisa ter no mínimo 8 horas e deve cumprir uma série de requisitos. Eu vou colocar eles aqui do lado para tu ver, porque não vale a pena a gente falar sobre cada um deles. Mas na prática é que o treinamento, ele deve ser de acordo com a empresa que tu trabalha e de acordo com as atividades. Não adianta a gente fazer um treinamento de rapel para quem não vai trabalhar com isso. O treinamento tem que ser adequado, especificado e feito para aquela função. E esse treinamento tem que ser renovado a cada dois anos. E tão importante quanto o treinamento é o registro de tudo que foi feito. Então, todos os trabalhadores que participaram devem assinar a ata de participação. Quem ofereceu esse treinamento, seja técnico de segurança, seja engenheiro de trabalho, ou que seja uma empresa externa que ofereceu esse treinamento, deve registrar tudo isso também. Então, não pode esquecer de registrar o treinamento e de renová-lo a cada dois anos. Nesse treinamento, também deve incluir atividades de primeiros socorros caso ocorra algum acidente. Quando chamar socorro, qual é o número de telefone do socorro, se a empresa tem ali uma equipe responsável para isso, ou se vai chamar o SAMU, enfim, tem que estar tudo muito bem definido antes mesmo do trabalho começar. E as pessoas que realizam o trabalho e as que acompanham o trabalho em altura têm que saber, passo a passo, como proceder em qualquer caso de acidente. Bom, então vamos partir para o item 4 dessa nossa NR35, que se refere ao planejamento, execução e acompanhamento. Vou até dar uma coladinha aqui para falar tudo certinho. Planejamento, execução e organização do trabalho em altura. Eu já falei algumas coisas antes, então eu não vou repetir para esse vídeo não ficar longo. Mas o ponto que se sobressai aqui é a questão de saúde. O trabalhador submetido a trabalho em altura, ele tem que estar com os exames médicos em dia para as coisas que se relacionam àquela atividade. E se a pessoa, obviamente, tem vertigem, medo de altura ou qualquer condição que limite ela a executar aquela atividade, obviamente, não é recomendável que ela execute. É melhor escolher algum outro profissional ou adaptar o trabalho para que possa ser realizado por essa pessoa. E todos esses atestados de saúde já fazem parte do próprio exame adicional da pessoa contratada para realizar qualquer trabalho em altura. E tudo isso tem que estar sempre registrado e ser renovado com frequência, porque as pessoas podem adquirir problemas de saúde ao longo do tempo em que elas trabalham na empresa. Então, na prática, o atestado de saúde ocupacional desse trabalhador deve constar quais atividades em altura ele pode realizar, porque às vezes a pessoa pode realizar algumas atividades, mas outras não. Todos os aspectos, todos os detalhes da saúde do trabalhador devem estar no atestado dele. E isso inclui definir quais atividades que ele pode exercer. Então, na hora do planejamento para o trabalho em altura, tem uma sequência lógica que a gente deve seguir para evitar riscos. A primeira coisa é, esse trabalho precisa realmente ser realizado em altura? Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente tem ali uma caldeira ou algum lugar em que o medidor de pressão está lá em cima e a pessoa precisa subir lá a mais de dois metros de altura para ficar acompanhando a pressão que está naquela caldeira. Não existe a possibilidade desse medidor estar lá embaixo e a gente evitar esse trabalho em altura? Então, sempre que a gente tem a opção de evitar um trabalho em altura, melhor a gente deve adotar essa opção. Bom, então, caso não haja uma alternativa, a gente precisa executar esse trabalho em altura. Então, a gente tem que concentrar os nossos esforços em minimizar o risco de queda. Às vezes com alguma grade de apoio, com algum parapeito ou com o próprio EPI de altura ou, enfim, a gente usar alguma técnica que evite expor a pessoa ao risco de cair. Considerando que a gente está realizando esse trabalho em altura e que há o risco eminente de queda, a terceira coisa que a gente deve levar em consideração é como minimizar os efeitos dessa queda. Tem alguma plataforma que a gente pode colocar embaixo para essa queda ser menor? A gente pode usar alguns EPIs que reduzam o impacto da queda? Tem muitas cadeirinhas de trabalho em altura que tem trava-quedas ou que tem amortecedores de queda mesmo, que quando a gente cai de uma certa altura, uma corda estica e evita com que esse impacto seja tão grande. Enfim, a gente tem alguma opção para minimizar os efeitos dessa queda? Se tiver alguma opção, a gente deve implantar ela, com certeza, para evitar os acidentes ou evitar que esses acidentes tenham consequências trágicas. Bom, essa foi a visão geral da NR35. Existem vários outros detalhezinhos que é muito importante você saber se você é profissional, especialmente os anexos e os sistemas de proteção coletivos e individuais contra a queda. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar para um próximo. Espero que eu tenha te ajudado a te dar uma ideia geral da NR35. E se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo. E se você tem alguma dúvida adicional, gostaria que eu te ajudasse, você pode comentar aqui embaixo que eu produzo vários vídeos sugeridos pelas pessoas que acompanham o canal, beleza? Muito obrigado pelo teu tempo. Até o próximo vídeo. Tchau!